Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom ZUBA, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Os atores do abismo de Sawatari Shingo vão receber novos suportes em Fóton e Hipernova. E nesse vídeo, vamos conhecer cada um deles. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais, ZUBATCG pra acompanhar todas as novidades. E agora sim, vamos abrir as cortinas do Teatro do Abismo. Vamos começar com o ator do abismo, o dramaturgo da liberdade. Um demônio pêndulo de nível 4, escala 8, com 1500 de ataque e defesa que diz... Efeito pêndulo. Quando um monstro declara um ataque, você pode descartar um card. Invoque esse card por invocação especial no campo do seu oponente. Você só pode usar este efeito de ator do abismo, dramaturgo da liberdade, uma vez por turno. Se esse card for invocado por invocação especial da zona de pêndulo, o dono desse card revela 3 magias script do abismo do seu deck. Seu oponente escolhe aleatoriamente um deles para o dono desse card colocar em seu campo, mas ele é destruído durante a fase final. Também o resto é embaralhado de volta no deck. Se esse card for destruído, você pode embaralhar uma magia script do abismo do seu cemitério no seu deck. Você só pode usar cada efeito de ator do abismo, dramaturgo da liberdade, uma vez por turno. Pelo próprio efeito dessa carta, que te permite invocá-la da escala no campo do oponente, facilita o acesso às suas magias de script, revelando 3 delas para o oponente escolher uma. Além disso, depois de usar essa magia de script, quando ela sair do campo destruída, você pode reciclar aquela magia do seu cemitério. É bem interessante e é mais um acesso às magias de suporte do deck. Esse monstro aparece na arte da nova magia, que será algo como Ensaio Geral dos Atores do Abismo. E seu efeito diz. No início da sua fase principal 1, adicione um card Ator do Abismo e uma magia script do abismo do seu deck à sua mão. Além disso, você não pode invocar monstros por Invocação Pêndulo pelo resto desse turno após esse card resolver, exceto monstros Atores do Abismo. Uma rota absurdamente forte para o deck, podendo adicionar qualquer monstro do tema e ainda uma magia script. Duas cartas em um, uma vantagem muito forte com um drawback que não prejudica em nada a estratégia, já que você ainda vai poder fazer Invocações Link e geralmente os monstros que você invoca por pêndulo são do próprio tema. Excelente suporte, muito forte mesmo. O deck também vai receber uma nova magia de script, que é a Script do Abismo História Dramática. Uma magia normal com o seguinte efeito. Escolha o monstro pêndulo Ator do Abismo que você controla. Invoque por especial o monstro pêndulo Ator do Abismo com um nome diferente do seu deck e em seguida coloque o monstro alvo na sua zona de pêndulo ou destrua-o. Se esse card baixado sob o controle do seu dono for destruído por um efeito de card do oponente e você tiver o monstro pêndulo Ator do Abismo com a face pra cima no seu deck adicional, você pode devolver até dois cards no campo para a mão. Você só pode ativar uma Script do Abismo História Dramática por turno. Outra carta que dá muita consistência e presença de campo para o deck, facilitando o acesso aos monstros Link do tema, assim como facilitando os combos do deck. Você pode invocar, por exemplo, o Ator do Abismo Superstar, que quando for invocado por normal ou especial, os cards e efeitos de magia ou armadilha do seu oponente não podem ser ativados. E uma vez por turno, você pode baixar uma Magia Script do Abismo diretamente do seu deck, mas você envia ela para o cemitério durante a fase final. E já com ele no campo, você tem acesso ainda mais fácil ao Link 1 do tema, que é o Ator do Abismo Hiperdiretor, que precisa de apenas um monstro pêndulo Ator do Abismo. E seu efeito diz? Você pode escolher um card na sua zona de pêndulo, invoque-o por invocação especial e depois coloque o monstro pêndulo Ator do Abismo com o nome diferente do seu deck ou com a face para cima no deck adicional em uma zona de pêndulo sua. Além disso, você não pode invocar monstros por invocação normal especial pelo resto desse turno, exceto monstros Ator do Abismo. Você só pode usar este efeito de Ator do Abismo Hiperdiretor uma vez por turno. Você pode invocar o Superstar, você pode invocar a Dramaturgo da Liberdade. Você sempre vai ter monstro na zona pêndulo, seja ativando o da mão, ou seja ativando com a história dramática. Então o deck ganha várias possibilidades de jogadas e com muita consistência. E com essa presença de campo, você pode invocar o novo monstro Link do tema, que é o Ator do Abismo Super Produtor. Um demônio de trevas Link 2 com 1600 de ataque que tem esse efeito. Dois monstros, incluindo o monstro demônio. Durante a fase principal, efeito rápido. Você pode escolher um card com a face para cima que você controla, destrua-o. Então você pode aplicar um desses efeitos. Coloque um palco do abismo Teatro Fantástico do seu deck na sua zona de campo, ou coloque um monstro pêndulo Ator do Abismo do seu deck na sua zona de pêndulo. Você só pode usar este efeito de Ator do Abismo Super Produtor uma vez por turno. Esse cara é muito bom para o deck de várias formas. Dando acesso a magia de campo do tema, o palco do abismo, que vai te permitir revelar o monstro pêndulo Ator do Abismo, e uma magia Script do Abismo na sua mão. E então você vai adicionar uma magia Script do Abismo do seu deck à sua mão, com um nome diferente que é Magia Revelada. Dando muita vantagem nesse processo. E enquanto você controla o monstro pêndulo Ator do Abismo invocado por Invocação Pêndulo, qualquer efeito de monstro ativado pelo seu oponente se torna. Destrua uma magia ou armadilha baixada que seu oponente controla. Isso força o oponente a destruir suas cartas Script do Abismo, com uma nova carta do tema que vai devolver duas cartas no campo para a mão. Você só pode usar cada efeito de Palco do Abismo Teatro Fantástico uma vez por turno. Você também pode usar o segundo efeito para colocar na escala monstros como a Doce Madonna, que tem um efeito pêndulo que te permite pagar mil pontos de vida, para adicionar um monstro pêndulo Ator do Abismo do seu deck à sua mão, exceto a Madonna, e além disso você não pode invocar monstros por especial pelo resto do turno, exceto o monstro pêndulo Ator do Abismo, mesmo se esse cart sair do campo. Mas isso também não é um problema para a estratégia. Você também pode colocar o Extras lá na zona de pêndulo para invocá-la por especial da escala, se o oponente tiver um monstro na mesa. Os novos suportes para os Atores do Abismo dão muitas possibilidades de jogada, só faltou um Link 3 ou um Link 4, quem sabe, mas os pêndulos têm monstros grandes dentro do deck que vão ajudar a finalizar a partida. Você, o que achou dos novos Atores do Abismo? Comente aí embaixo! Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal, se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos!